Alguém tem alguma pergunta? Ao longo da vida, muitos de nós perdem a vontade de colocar questões. Mas no Instituto de Medicina Molecular, gostamos tanto de perguntas como de respostas. E é por nunca pararmos de perguntar que temos mais de 30 laboratórios e somos líderes em ciência biomédica. Porque antes de uma grande resposta, há sempre uma grande pergunta. E o importante é continuar a perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Encontre este símbolo e descubra as respostas no Instituto de Medicina Molecular.